Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje aqui no canal o Tri Hotel Canela. Ele é um antigo hotel continental, também foi o hotel Vestena, é um hotel com uma infraestrutura muito boa, então acompanhem aí as imagens. Nós estamos na Avenida das Hortências, aquela avenida que sai de Gramado em direção à Canela e o hotel fica logo ali à frente, chegando em Canela, naquela rótula quem desce para a Cascata do Caracol. Aqui ao lado tem o hotel, nós estamos chegando, o hotel é este logo ali à frente, a minha esquerda desce para a Cascata do Caracol e a direita vai para o centro de Canela. Hoje é um domingo, está bastante movimentado, um final de semana antes da Páscoa. Aqui é a entrada do hotel. Retiro o ticket. Ele é um hotel bem grande, bem vindo a Cascata do Caracol. Nós já estivemos aqui outra vez, eu até filmei para o Instagram, mas no YouTube eu não tinha colocado ainda vídeo. Vem ver se é brincadeira. Esta daqui é a parte do estacionamento, a gente entra pela parte dos fundos do hotel Vou mostrar aqui o quarto para vocês, nós estamos no primeiro andar, aqui atrás então fica o estacionamento Tem uma mesinha, uma cama auxiliar, a cama de casal Aqui fica a TV, o ar-condicionado Aqui tem o cofre, o frigobar Aqui tem o armário com coberta E aqui então o banheiro Esse é o canor de cabelo Aqui tem o espelhinho Vou mostrar para vocês um pouquinho da infraestrutura aqui do hotel Aqui então é a recepção Os elevadores Aqui tem uma academia Aqui tem uma academia Aqui tem um ambiente com micro-ondas, a chaleira elétrica para esquentar a água para o chimarrão Aqui tem alguns produtos expostos de chocolate Livrinhos, canecas das atrações turísticas aqui de Gramado Ali embaixo fica o restaurante E o café da manhã aqui, ó O café da manhã é aqui, ó Saindo desse corredor comprido que passa assim na frente da recepção Vem reto E daí chega na piscina A piscina aqui é maravilhosa Uma piscina coberta, aquecida A gente já utilizou outra vez E desta vez vamos utilizar de novo E não tem quase ninguém Praticamente vazia Vamos ver se está quentinha Bem quente Bem quente Bom dia Hoje já é o outro dia Agora a gente está indo tomar o café da manhã Vou levar você junto para vocês verem como que é o café aqui do trio até o canela Porém Vamos ver se está indo Abertura